Tô vem, 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 vem! Isso é batalha, bate, volta, o ataque contra o respaldo e vocês querem o quê? SAUGUE! Isso é batalha, bate, volta, o ataque contra o respaldo e a plateia que eu quero! SAUGUE! Tô em geral, vem! Vem, vem, vem! E batalha de carai! SAUGUE! É carai! Ropo! Ropo! Yo! Sem retrocesso começo com muita calma, porque eu sinto que esse evento agora tá na minha palma. Igual o Johnny, já faz tipo oito meses, quando na aldeia virou um dos meus fregueses. Perdeu várias vezes, em várias fases, tentou me matar, porém ele foi kamikaze. Aê! Você vai perder pra experiência, primeira vez interestadual, coincidência? Coincidência tá atrasado, você vai apanhar igual já fiz com um jurado. Cê me ganhou, né o peteiro, mas antes cê tava com o cabelo vermelho. Só que hoje é o dia da revolta, cê esqueceu que a batalha bate em volta. Você tá é de marola, eu vou desfocar, manda o Rafa Moreira fazer outro som agora. É, vou mandar ele fazer sim, porque eu e o Rafa é que vai causar seu fim. Era o do cabelo vermelho, pode pá, mas seu sangue já acabou, vim aqui pra renovar. É, você que pensa seu vacilão, você vai parar dentro do caixão, Porque cê sabe que você se fudeu, você que vai morrer se tem sangue aí é o seu. É, tenho sangue meu, é, tenho sangue seu, só que nessa daqui mano, você se fudeu. Sem maldade mano, aqui nessa rinha, só que eu vou tirar o seu e colocar o meu na folhinha. É, você que pensa que vai tá na folhinha, o dinheiro vai pingar na conta minha. Porque pra mim você não passa de um vacilão, Rafa Moreira geladeira eu subo é nos caixão. Mas quem tá falando de Rafa Moreira, cê tomou uma ponte dele e agora tá de besteira. Sem maldade eu intercalo, tô tipo o Breno, não dá pro Johnny no Rio nem São Paulo. É, você que pensa meu mano só tem gol, porque você sabe que você não faz show. Você aqui só se fode, você só vai me enganar se ele for botar um Detroit. Se ele for botar um Detroit. Foi que foi! Foi que foi! E aí? Tá porra! Só fiquei assim ó, tá porra, tá porra, tá porra. Tava esquentando tudo de um hard, pai. Aí, acredita! Vamos lá, jurados! A chaminha, a chaminha, a chaminha. Momento de contabilidade. A chaminha aqui é do fogo. Chama que chama. Fogo do chat. 3, 2, 1... 4 votos a 1. 1 a 0, Breno! Mas nada está perdido, meu mano Johnny! Tch, 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 tch. É, nunca. Geral, 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 geral. Acorda! Primeiro hard, depois tudo não, mas já fala o bagulho, vai ficar doido. Então vem geral, 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 geral. Toma, 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 toma! Geral! Sabe que hoje você se foge, to ligado que você é a ter geração de Troj Mas vai vendo que você só se foge, porque só vai ganhar se conseguir acertar o drop Se fizer aquela gacinha que cê facutou Cê tentou, cê tomou, só que cê não inovou Vai vendo como é que no freestyle você se ferrou O tempo passou e você não inovou E você não inovou, só que sem maldade camarada, sabe eu vou rimando Agora você é mentiroso, como que você é inovou? Não vou ser um invejoso de novo, como que cê é paba ovo? Ele só fala do drop, só que agora esse miss vai perder pro brelos Negra, cê tá no seu pit stop, só ganho esse fô Detroit E como que ganha o Johnny, atacando o jurado Pra ver se assim o seu hype não some Vem que aqui tem mais, menos botar fogo no pavio Tô mostrando que eu sou eficaz, sem maldade Olha a tolerância, não aguentou brigar comigo Arrumou briga com criança Tá rimando nada, teve que roubar um verso pra ter decorada Ele rima melhor do que você no fim Vai lá, põe um delineado e vem tentar ganhar de mim Posso tentar, só que sem maldade O problema não vai ficar Passei delineado, agora eu tô rimando Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando Porque pro brelos ele tá apanhando quem? Ah, que legal É, geração tiktok, acha que é a canalha É só acertar um corte, não precisa ganhar a batalha Vem o no isp de flow, meu mano, só que agora você sabe Vai se fuder, vem no isp de flow, otário O cunt faz isso melhor muito antes que você Melhor muito antes que você E aí jurado, essa daí teve sentido? Esse mano aqui tá atrasado Agora você é um animal, sem maldade você passa mal Treina mais 365 dias pra vir no próximo interestadual Toma aqui o relógio do Detroit pra ver se acerta o tempo do flow Ele é um sartaruga ninja que hoje vai se fuder Donatello eu já matei, pode mandar o JP Vai mandar não, vai mandar não, vai mandar não Vai mandar não, você não vai mandar Donatello picotou Seu flow é madeira, então Breno se errou Eu peguei o relógio, vi a hora do flow E o mesmo relógio disse, seu tempo acabou Ai, 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 ai Vamos ver, vamos ver Resposta aí Jura a dois E três, dois, um É terceiro round Três votos terceiro Dois votos plenos O bagulho tá acirrado Só um pra próxima fase Só passa um, rapaziada Se matem, filhos Aí, levanta a mão geral Vem, sai no chão, sai no chão, sai no chão Vem, vem, vem Pode pular, vem, rapaziada Cês é a vibe, tio E faz a voz Pode pular, vem, rapaziada Vem, não sai no chão, sai no chão Faz a voz Pode pular, pode pular, vem Por quê? Pode pular, vem E eu não deixava Oh, oh, oh Só tem caralho Só tem caralho Pou, 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 pou De mais de três, dois, um Alvamente, nego, quando eu começo Eu falo que é sem retrocesso, eu mantenho a cama Porque sem relógio eu não perco a hora Tirei sua alma, cê termina áurea Ou sem áurea Sabe o que eu amado e eu tenho certeza Hoje minha arma vai ser tipo Santa Maria Porque ela coloca a orelha na cabeça É o que você pensa, meu mano Só que cê tá ferrado Se eu tiver a orelha na cabeça Vou ser o gol com o modo ressuscitado Só que tá ligado, mano Não vestiu a camisa Levanta a mão que é Jake Dumb Eu vou matar o Frieza Vai matar o Frieza Demorou, vou além A última que disse isso não Foi também, também Falou que é Sayadim Você é o Curirim E é o Shailong que faz desejos pra mim É, só que você vai ver Que cê vai tomar Juntar de espera pra você voltar Você é São Jorge, não Você é o dragão e se fode Ei, Shailong Conheço o filho do São Jorge Eu Jorge com São Jorge Eu sou verdadeiro Mato o Tailung Eu sou o Dragão Guerreiro Sua rima foi Foi Puff Eu matei o Johnny ativando o Skadushi Você que pensa do Skadushi Você é o só caminho, Skadushi No rimoteço do meu mentinho Não, Dragão Guerreiro Pra você não deu Você é o Mestre Shifu E na batalha se fudeu Mestre Shifu Na batalha se fudeu Agora essa rima Ele não entendeu Cinco Furiosos Tiago acei no beat Cê tá mais fudido Do que a Tigreza Ele é os cinco furiosos Fazendo a improvisada Porra Tigreza Rima decorada Bati em três jurado O quatro tá na cagada Os cinco furiosos Pro Johnny não é nada E aí, batalha da UG Chama Cadê, cadê as palmas Cadê as palmas Cadê, cadê Cadê os bate-bate Os bate-bate Tadê demais Tadê demais Decisão difícil pros jurados Tão aí Já Computado Vamos lá Olha o Johnny Pra aquele lado O prêmio pra esse lado Jurados em três Dois Um Quatro votos a um Prêmios para a próxima fase Muitas palmas para o Johnny Olha lá, olha lá Olha o que lançaram lá Na parede lá Alô, jurados Bem geral Bem geral Bem geral Bem geral Batalha da Aldeia Fizeram no Pint, mano Toma Tomatom Tomatom Fizeram no Pint E lançaram lá Da hora, parça Aí